Pra quem não sabe, ninguém sabe, eu acho, eu acabei de me formar! Yes! Gente, eu tô muito feliz. Eu esperei por isso, literalmente, 5 anos da minha vida. E sim, aonde eu estava com a cabeça de fazer uma faculdade de 5 anos, não tinha ninguém pra me avisar? Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, eu tô muito chocada, porque, sei lá, quando você vive uma coisa muito tempo, por muitos anos, parece que não vai acabar. E aí acaba, e aí você fica, meu Deus, acabou mesmo, esses 5 anos se passaram, meu Deus. E aí, claro, vem a felicidade, a alegria, a realização, só que também vem medo, insegurança, e aquele pensamento de, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Esse pensamento, ele parece que te invade, pelo menos me invadiu desde o último ano da faculdade. Eu entrei no último ano e eu fiquei, meu Deus, eu vou me formar. E agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Chorar muito. Não, mas é sério, eu acho que essa é uma dúvida, né? O que que a gente vai fazer na nossa vida? É uma dúvida que percorre a gente, não só a faculdade inteira, como a nossa vida inteira, né? Desde o momento que a gente tem consciência de que a gente vai precisar fazer essa escolha, eu acho que a gente nunca mais para de pensar nisso. E aí, por exemplo, eu fiz psicologia. Eu entrei na faculdade de psicologia sabendo que eu sairia de lá, cinco anos depois, uma psicóloga. Só que tem muitas áreas dentro da psicologia. Qual escolher, sabe? Só que quando você está no começo da faculdade, você pensa, cara, ainda tenho cinco anos pela frente para poder escolher. Escolher qual era a seguir, qual abordagem escolher dentro da psicologia. Só que você tem muito pela frente, então está tudo certo, sabe? Você pode só relaxar, aproveitar e daqui cinco anos você lida com isso. Só que cinco anos depois, eles chegam. E aí você realmente tem que lidar com isso. Aí ferrou! E aí, o que fazer quando essa hora chega? Cara, se a gente parar para pensar, a gente já passou por isso antes, né? A gente passou por isso quando a gente estava lá no terceiro ano do ensino médio, lá no colégio. Porque tem toda aquela pressão de, cara, estou no terceiro ano. E aí, o que eu vou escolher para fazer para o resto da minha vida, né? Porque a gente acha, acho que até hoje a gente acha que se a gente tomar uma decisão, a gente nunca mais vai poder mudar de ideia, né? A gente tem isso na nossa cabeça, eu sinto. Sinto que quando a gente está no terceiro ano do colégio, a gente fala, cara, qual curso eu preciso escolher? E eu preciso ter muita certeza do que eu quero, porque eu nunca mais vou poder mudar de ideia. Eu sinto que a gente tem muito isso na nossa mente, no nosso coração. E isso atrapalha a gente um pouco, porque, cara, claro que a gente pode mudar de ideia, né? Eu sei que é muito mais fácil na teoria, né? A gente falar do que fazer, porque mudar de ideia exige uma coragem enorme e a gente abre mão de muitas coisas. Então, é muito difícil, sim. Só que eu acho que a gente ter esse pensamento fechado de, cara, eu preciso escolher isso e ir para o resto da minha vida, coloca muita pressão naquilo que a gente está escolhendo. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo uma escolha errada por causa da pressão que a gente estava na hora que a gente tomou aquela decisão, né? Só que aí a gente vai lá e a gente passa por toda essa pressão quando a gente está lá no ensino médio para escolher um curso, né? Para entrar na faculdade, para escolher a nossa profissão. A gente passa por isso. É muito difícil, é muita pressão envolvida, mas a gente consegue. E aí a gente entra na faculdade, você fala, ufa, finalmente agora eu posso respirar. E aí você passa lá 4, 5, 6 anos na faculdade. Você vai explorando tudo que aquele curso que você escolheu podia te proporcionar. Porque igual eu falei, né? Eu sabia que quando eu saísse de lá 5 anos depois, eu seria psicóloga. Mas e aí? Tem o mundo inteiro dentro da psicologia. Então eu usei desses 5 anos para tentar pelo menos conhecer o mundo inteiro que tem ali dentro da psicologia, né? Então fiz os estágios obrigatórios, fiz o estágio por fora, participei de liga acadêmica, de grupo de estudo, do centro acadêmico, que eu acho que proporciona uma vivência muito legal também para a gente. Então fiz tudo o que eu podia. Só que mesmo assim, a prática é muito diferente da teoria, né? Por exemplo, eu entrei na faculdade querendo psicologia hospitalar. Então eu entrei em liga acadêmica de psicologia hospitalar, fiz vários cursos. Só que eu fui, fiz o estágio de psicologia hospitalar, que é pura prática. Não gostei, você acredita? E essas coisas acontecem. Vai ser sempre uma surpresa. E eu não estou falando que isso é uma coisa ruim, tá? Surpresas nem sempre são ruins, tá? Porque, por exemplo, fiz um estágio em psicologia organizacional, que é basicamente RH, achava que eu não ia gostar. Amei. Então muitas vezes a gente acaba desejando alguma coisa, querendo alguma coisa, e as coisas acabam saindo completamente diferente do que a gente imaginava. Só que muitas vezes esse totalmente diferente do que você imaginava é muito melhor do que o que você imaginava, sabe? Então nem sempre é uma coisa ruim. Então você passa esses 4, 5 anos aí explorando, fazendo essas suas descobertas. Só que quando chega no final da graduação, tem que fazer uma escolha, né? Porque até então você está experimentando. Só que quando você se forma, você fala, caraca, agora eu preciso fazer uma escolha, né? De novo! E aí vem aquela pressão do ensino médio, todo de novo! E você fica, caraca, que droga, eu já não tinha passado por isso. O que que está acontecendo? E aí sim, você tem que passar por toda aquela pressão, toda de novo. Um pouco mais fácil, porque você está um pouco mais maduro, mas ainda assim, difícil demais. Porque as pessoas, elas desesperam muito de você, né? E a gente não quer decepcionar as pessoas. Só que você tem que se lembrar que você está fazendo isso por você. É a sua vida, é o seu futuro. É você que vai viver essa vida que você está escolhendo. Então você tem que escolher uma coisa que você goste. Eu sou total o contrário daquele discurso de trabalho com o que você ama e que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acho, na minha opinião, que trabalho é trabalho. Infelizmente, a gente nunca vai gostar 100% do que a gente faz. Só que a gente tem que gostar minimamente para a gente não ser infeliz fazendo o que a gente faz, né? Quando a gente coloca na balança, o lado bom tem que ser muito melhor do que o lado ruim, né? E isso é a mesma coisa com trabalho. Trabalho é trabalho. Você vai ficar frustrado, você vai ficar irritado. Vai ter uma ou várias coisas que você não gosta sobre aquele seu trabalho. Só que quando você botar na balança, o lado bom tem sempre que vencer o lado ruim. Pelo menos essa é a minha opinião, né? E é difícil você tomar essa decisão. Principalmente porque você não sabe o que vai acontecer. Porque você vai ter que tomar uma decisão e você vai ter que trilhar esse caminho que você escolheu e você não sabe o que tem lá na frente. Você imagina. E aí, dessa imaginação, você toma essa decisão, né? Você escolhe esse caminho. Só que você não sabe de verdade. E aí, toda vez que eu começo a pensar sobre isso, eu lembro de uma roda de conversa que eu tive na liga de psicologia hospitalar, inclusive, que era com o pessoal do Narizes de Plantão, que é um projeto de extensão que o pessoal se veste de palhaço e vai fazer visita nos hospitais. Muito legal, inclusive, né? E aí a gente estava numa roda de conversa com eles e aí eu lembro que uma menina levantou a mão e perguntou como que eles lidavam, como que vocês reagem, o que vocês fazem. Quando vocês vão fazer uma visita pra alguém num quarto e aí vocês são mal recepcionados ou essa pessoa não quer conversar, tá de mau humor, sabe? Não quer receber vocês. Enfim, como que vocês lidavam quando as coisas não saíam como vocês esperavam? E aí eles responderam que nas oficinas, né? Que é o que eles fazem antes de fazer as visitas nos hospitais, tudo que eles aprendiam é literalmente como lidar com imprevistos. Porque, cara, pensa comigo, você tá internado, você tá no hospital, nem sei há quanto tempo que você tá lá, pode ser que você esteja um dia, pode ser que você esteja há dez, pode ser que você esteja há três meses ali naquela cama de hospital, naquele quarto de hospital. Cara, se você não quiser dar risada, se você não quer receber um monte de gente vestida de palhaço pra tentar fazer você rir, que é uma atitude muito nobre, mas se você não quiser, você tá total no seu direito. E aí eles falaram que tudo que eles aprendem nessas oficinas é literalmente a como lidar com esse tipo de imprevisto, sabe? E aí o Arthur, que é quem tava respondendo essa pergunta, falou que isso foi uma coisa que ele leva pra vida dele, né? Que foi uma coisa que o Narizes de Plantão ensinou pra ele, que ele leva pra vida dele, pra diversas áreas da vida dele, que é exatamente isso. Você se sentir confortável em não saber o que vai acontecer. E depois que eu ouvi essa frase, eu juro que a minha cabeça... Sabe quando faz, tipo, blue in my mind? Isso é muito difícil. Você aprender a como ficar confortável em não saber o que vai acontecer, eu juro que eu tento, só que até hoje eu não consigo, sabe? É muito difícil. Só que eu tenho certeza que quando você aprende, a sua vida fica mil vezes mais fácil, sabe? E eu acho que desde então, desde que eu ouvi essa frase, né, eu tento aplicar ela na minha vida. E eu acho que esse é um ótimo momento pra tentar aplicar isso na vida também, sabe? Porque você tem literalmente duas opções. Ou você surta, chora, e tem um ataque de pânico e de ansiedade, e fica um dia inteiro martelando na sua cabeça, ai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, meu Deus? E fica pensando em trilhões de planos, e pensando em como que esses trilhões de planos podem dar errado, porque quem tem ansiedade sabe que é assim que funciona, né? Não é só você pensar nesses 300 milhões de planos, é você achar que esses 300 milhões de planos vão dar errado, e você ficar pensando nisso o dia inteiro, né? Então você pode fazer isso, ou você pode respirar fundo. Primeiramente, agradecer a esse ciclo que se fechou e que foi tão lindo, que foi tão maravilhoso, que foi um ciclo tão importante da sua vida, tão significativo, e pensar, caraca, eu acabei de fechar um ciclo importantíssimo da minha vida. Que legal! Eu mal posso esperar para o que a vida me reserva agora, sabe? Eu mal posso esperar para saber qual vai ser esse novo ciclo, e ficar super feliz, e animada, e esperançosa, e o mais importante, de braços e coração aberto, a todas essas novas oportunidades que vai vir, sabe? Porque a gente trata isso, né, de não saber o que vai acontecer, como uma coisa ruim. Só que se a gente não sabe o que vai acontecer, significa que tudo é uma possibilidade. Que legal!